Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal DelaFestinha aqui no YouTube E eu estou aqui com mais um vídeo de resenha, vocês estão vendo que o vidro está completamente quase que vazio Eu guardei ele porque eu queria fazer a resenha desse sabonete Esse aqui é o Johnson's Baby Sabonete Líquido Hora de Brincar Pessoal, olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não for inscrito Deixa aí seu like se vocês gostaram do vídeo, para poder o meu vídeo, quanto mais vocês derem like O meu vídeo vai subindo e outras pessoas também podem assistir E deixa aí nos comentários se vocês já testaram esse sabonete líquido Então, esse aqui é o sabonete líquido Johnson's Baby Hora de Brincar Ele chega de lágrimas e é verdade, gente, porque eu usei no Davi e ele não chorou por conta do sabão Tá? Está escrito, remove até as sujeiras invisíveis, não dá para ler porque o frasco está vazio, tá? E eu vou ler para vocês, resultados clinicamente comprovados Aí está aqui, Johnson's Johnson's, 200 ml, tá? Nós amamos bebê e esse amor está em tudo que fazemos Assim, estudamos continuamente, entendemos como é importante deixar a pele dos bebês e crianças livres de sujeiras Até daquelas que você não vê Aí ele vai falando sobre o coisa, diz que ele contém a fórmula exclusiva, a fórmula chega de lágrimas E é enriquecido com ingredientes naturais, própolis e chá verde Não agride, não resseca a pele, pois não contém álcool nem triclosan Assim como os demais sabonetes líquidos Johnson's Baby, dermatologicamente testados e parará É isso aí que eles vão dizer Ele diz que é para botar até numa esponja aqui para dar banho Mas eu prefiro usar na mão mesmo É... então o que eu achei? Eu gostei muito, ele tem um cheiro muito agradável, né? Vocês estão vendo que ele está vazio Eu tenho aqui só um pouquinho Eu achei que ele rende bastante, né? Além do cheiro, ele rende Ele... não sei se vai dar Ó, eu estou aqui segurando ele Não sei se vai dar para mim pegar aqui um pouquinho Ó, ele... não sei se dá para vocês terem uma noção, né? Ele não é aquela coisa muito grossa Mas também não é aquela que parece água, né? Porque tem uns sabonetes líquidos que parecem água Ele é grossinho, mas não é muito grosso E se eu gosto porque é fácil na hora de dar o banho, né? Eu... eu acho melhor nessa medida Nem muito grosso e nem muito... muito... como é que se diz? Ai... muito aguado Não sei se é essa palavra, tá? Então, essa é a minha opinião sobre esse sabonete líquido Eu gostei Eu compraria de novo, tá? Quando estiver na promoção, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam Vamos se inscrever aí no canal Eu preciso chegar aos mil inscritos, gente Tô lutando aí E vamos... vamos me ajudar É... deixem seu like É... não se esqueçam de ativar o sininho, né? Tenho tido alguns problemas com alguns vídeos Que eu acabo não assistindo por conta do sininho Mas eu em breve vou estar resolvendo isso E... o que mais? E deixem aí nos comentários se vocês já testaram esse sabonete líquido Beijinhos e até a próxima Tchau! Tchau!